Bandeiru, tem alguns casos aqui do foco que é interessante, friga, tem uma mulher aí que comia gato, tem uma mulher que batia no jone, você lembra disso aí? A mulher que batia no jone, comia gato, era minha namorada, eu namorava com ela. Ela morava numa pitangueira, pequeno forró de xixi, forró de tamponha. E ela era babanista, Bandeiru? É, era. Você não chegou a cair dela não, né? Sim, eu já sabia isso aí. Ela guardava o dinheiro na barra do vestido, ela multava o dinheiro dentro da barra do vestido. E aí vestidão com o filho, ela comeu muito gato com isso, olha o que eu digo, comia, podia vir eu lá. Aí ela, aí a gente começava a beber e brincar, a mãe tinha todos os dias brincando. Era eu, ela, ela, o pai de Otávio, o final do Caetano, o final do Mané Romão, e ela morreu tudo. E mais algumas pessoas, o Pedro Duda, é, eu que estava aqui, o Sr. Ferenda, que tinha um trincoco, que corria lupizão, que tinha a perna cabeluda. Aí isso aí sempre apareceu, mas isso aí, o senhor, eu acredito que nunca existiu. Isso é criação do povo, né? Gente safada atrás de vuitavaia, ou atrás de roubada. Isso aí eu nunca vi acertado lupizão. Nunca vi isso aqui. Tchau, tchau.